Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Obrigado Jesus pela oportunidade Que o Senhor nos permite No Teu nome nos reunirmos aqui E aí trazemos a Tua presença E onde está o Senhor Diz a palavra da Tua palavra Jesus querido Que aí há liberdade Onde está o Espírito de Deus Há liberdade Então se você está preso Por coisas do passado De bruxaria, feitiçaria Ou de coisas erradas Que você se meteu Hoje é um dia de você se libertar De você prestar atenção Naquilo que a palavra de Deus diz Ela vai falar o seu coração E depois nós vamos orar E vamos invocar a Deus E o poder divino vai se manifestar E veremos aqui grandes prodígios Em nome de Jesus Pode ter certeza Já vimos hoje Nem todos os dois cultos Que tivemos anteriores a este Vimos Deus fazer grandes coisas Para o povo Hoje vamos ver O povo que está sofrendo Anote E nós estamos Essa semana É a Semana Santa Sexta-feira o pastor Jair Fará reuniões especiais com você Sabe, antigamente era o dia De malhar o juda Deixa o juda para lá Coitado Nós vamos malhar o demônio Em nome de Jesus Vamos descer o fogo de Deus Sobre ele Para ele poder sair Desesperado Não aguentando mais Oprimir nenhum filho de Deus A Bíblia Sagrada Promete isso E nós devemos crer E no domingo É o domingo da Páscoa Nós vamos comer a Páscoa do Senhor Que é o corpo E o sangue de Jesus Aí o mês já está terminando O domingo E no outro final de semana Eu vou estar com vocês Porque este Na Semana Santa Eu vou estar pregando Em Buenos Aires A nossa igreja E deixando Deus Me usar lá Sexta, sábado, domingo Segunda e terça Quarto já estou de volta Venho Fico mais um final de semana Com vocês Que vai ser o da Santa Ceia Que vai ser 13 e 14 Aí eu vou lá Para Romênia Pregar a Palavra de Deus Depois prego em Madri Prego também em Roma E prego em Lisboa E volto a fazer com vocês Continuar fazendo a obra Tudo isso Para que o nosso Deus Seja glorificado Missionário O senhor não se cansa? Não Eu sou um garoto Só de 26 Mas como é que o senhor Está todo marcado? É, privações Que eu passei na vida Marca a gente Mas graças a Deus Que Deus nos dá vitória Em Cristo Jesus E hoje vamos ter essa vitória Começando Você pode hoje Meu irmão Que você vai entender Da Palavra de Deus Acreditar Que Deus vai abençoar você Tremendamente O inimigo foi para o Beleléu Fernandinho Mas vem cá Mandar esse inimigo Para o Beleléu Já que Deus tem abençoado Bastante E Deus tem feito Um trabalho lindo Grandioso E nós vamos cantar agora Foi, foi, foi? Foi, foi CD 5 Faixa 11 Então tá bom O maestro já está pronto aí Vamos aplaudir a Jesus Pessoal Pra Palavra de Deus Esse é inimigo Tá derrotado Não há vitórias pra eles Só pra nós Ele foi Joga assim ó Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, 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 foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será réu Me permita Lhe contar uma verdade Pra você morrer E rir E saltar de felicidade É que o malandro Fuxiqueiro E o diabo Vivia nos acusando Aprontava sua maldade E foi na cruz Que Jesus nos livrou da morte Restaurou a nossa sorte Fez o cão beijar a lona Foi amarrado Despojado Derrotado E pra quem contava Amar passou a ser Uma vergonha Até a chave de sua casa Ele perdeu Quando ao terceiro dia Jesus Cristo rebe e deu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ele sempre será réu Grite agora Dê um prato De vitória Eu sou filho do Deus Vivo Não ando como outrora Deixei de lado As encrencas O pecado E com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir do céu Sou vencedor O meu destino está certo E você, seu vestimundo Seu destino é o Beleléu Quem vai morar lá no céu Aí diga amém Diga eu E a minha casa Agora dá o brado da vitória Celebrando, celebrando Vai Grite agora Dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus Vivo Não ando como outrora Deixei de lado As encrencas O pecado E com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir do céu Sou vencedor O meu destino está certo E você, seu vestimundo Seu destino é o Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ele sempre será réu E aplaudo o vencedor Jesus Há uns dez anos Ele foi fazer uma campanha Pelo norte Nordeste do país Começando primeiro Aqui no oeste Correndo tudo Aquela parte E Deus me deu Essa canção no dia No outro dia Então ele estava cantando Já tem uma outra É o foi, foi então E foi então E foi então E foi então Eu daqui a pouquinho Vou pedir o Fernando Pra cantar Pra ficar gravado Na memória É tempo que a gente está pregando E Deus dando canção E dava até a melodia Pra gente Depois foi só arrumar E colocar direitinho E só essa beleza Mas beleza Foi o que aconteceu Na reunião anterior Pessoal Deus curou várias pessoas E eu queria que você visse agora Já pra animar sua fé Porque hoje é dia de você Receber a bênção Você não veio Pra você sair daqui Frustrado Não Nunca, jamais A pessoa que é Deus deve deixar A frustração Tomar conta dela Ao contrário A realização Você veio pra se realizar Naquele que disse Tudo que você pedia Determinar Reivindicar Tomar posse Meu nome Eu farei E farei por quê? Para que o Pai Sera glorificado No Filho Então Jesus vai fazer isso hoje E vai lhe abençoar Você que está em casa Talvez sofrendo Essa dengue Aí tem agarrado Tantas pessoas Tem gente que está na cama Não sei se também está dengoso Ou está dengosa Que já passou de uma semana Diz que não dura Mas esse caso Não está saindo Mas você tem que ser dengoso É com Jesus Jesus querido Vou mandar esse mal embora Agora Para esse mal sair Mas depois você tem que crer Porque se não crer O bicho continua Você dá uma pesada No chão assim E qual cachorro Vira lá Passa O bicho passa E vai sair Em nome do Senhor Jesus Amém? Vamos então ver O que aconteceu aqui Na última reunião Por favor Desde quarta-feira Está incomodando Não podia nem Girar assim Agora está tudo normal Mostra aqui no corredor Quer dizer Mostra aqui no corredor Você fazia assim Sentia dor Fazia Virava assim Agora Estou virando Pode virar para lá Para cá Que não tem problema mais Jesus passou e curou Jesus passou e curou É isso aí Glória a Deus Eu sofri um acidente Em junho Operei a minha perna Andei de cartão Roda Amuleta E eu estou em recuperação Mas agora O alívio foi muito grande Tirei um grande peso Eu ouvi o testemunho De amanhã Achei que a posse Também podia ser minha E agora Estou sentindo Bem mais leve Como é que você Estava andando Eu ando Estou andando normal Eu não posso abusar Estou andando devagar Não posso correr Não me agacho Direito ainda Vamos abusar agora Vem cá Em nome de Jesus Isso aqui Vem aqui Que eu sei que eu estou falando Crede nos seus profetas E prosperareis Aí é o local da cirurgia A cicatriz Estou tratando com a acupuntura também Isso E vamos lá Não fazia esse jeito nenhum Não Ainda está pegando um pouco o nervo Mas vai fazendo Faz de novo Faz Isso Que nem o Messon Falou que eu sou um sargento Frustado Vai lá Agacha soldado Levanta Agora vem aqui Andando Anda rápido Que Deus vai te dar condições Para isso Pode ir irmãs Qual o seu nome? Irmã Sônia Vem aqui na frente Vem andando Vem Isso Eu falei irmã Sônia Que aqui é a pista de corrida Você vai dar uma corrida Para a glória de Deus Isso Abusa Agora no bom sentido Agora aí mesmo Aí Agacha em nome de Jesus Agacha 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 Levanta Abaixa Levanta Vou te ajudar Para você não ficar sozinha Vamos lá Vamos lá Glória a Deus Glória a Deus Isso é bom Isso Eu sofri um acidente Em junho Dia 6 de junho De 2023 Eu caí de uma altura De quase um metro E eu quebrei O plano autotibial Correu Não podia Me agachar também Não posso Isso faz muita falta Na vida da gente Poder se agachar Pegar as coisas Eu tinha que me curvar Para pegar as coisas Ao invés de me agachar Como é o correto Para não judiar da coluna O nervo Atrás Menisco Ele tende a encurtar O médico me explicou Que ele tende a encurtar E que eu poderia ficar Com sequela Em relação a isso Uma coisinha ou outra Uma artrose No futuro Que eu poderia ter E agora Na oração Eu consegui Sentir uma leveza Porque ainda sentia Muito peso na perna Do joelho para baixo Eu senti uma leveza E com o pastor Jaime Eu consegui Ter um incentivo maior E até Arrisquei correr E vamos aplaudir A Jesus No culto anterior Eu falei Que o pastor Jaime Era um sargento Frustrado Ele queria ser um sargento Para mandar um soldado Marcha Que ele fosse Meia volta Vamos ver Aí voltou O pastor Jaime O pastor Jaime Queria ser um sargento Agora não é frustrado Não É cansado Porque ele disse Eu vou te ajudar Ele fez uma vez Ela foi fazer Ele ficou parado Cansou? Está por aí O pastor Jaime Vamos aqui agora No salmo 89 Para a gente estudar Algo importante Que vai nos ajudar Deus olhou Para a humanidade E viu Que o plano dele Tinha que ser revivido Porque em Adão Perdeu-se tudo Nós fomos separar Deus Morremos espiritualmente Deus é a vida Nunca teríamos vida Morreríamos E iam para a perdição eterna Aí o Senhor Deus Criou o plano da salvação Jesus veio E pagou a conta E ele diz aqui No salmo 89 Versículo 28 O seguinte A minha benignidade Lhe guardarei Para sempre O que é benignidade? É a esperança bondosa Que ele tem A meu respeito A seu respeito Aquilo que ele planejou Que alegrou o coração dele Que ele protegeu você Para você entender o evangelho E ficar ganhando vitória Sobre vitória Sobre vitória Ele diz que vai guardar Para sempre Ele não vai negar A ele próprio Esse prazer De ver você O vitorioso Agora você tem Que acreditar na palavra Você tem que orar E em seguida Considerar a obra feita Que senão O bicho volta É vai e vai E vai e vai Não Ele vai embora Para nunca mais voltar Não importa Deus Ele disse aqui Eu acordei E graças a Deus Não tinha mais nada O unigênito Jesus é o salvador Toda a humanidade Mas também fala Salvo A regra Tem mandamento E vai ser com muitos Cair no abismo Que não tem fundo Nunca vai sair dele Daqui a milhões de anos Ele estará caindo Ele estará caindo No meio do fogo E do enxofre Porque é isso É que Jesus ensinou Não vai ter outra esperança Então ele está querendo Que você volte Mesmo que você vai ter Esse tipo de açoito Que eu não sei Como é que é Mas você volta Porque ele não vai retirar Totalmente Não retirai totalmente dele A minha benignidade Nem faltarei A minha fidelidade Ele é fiel Agora o último versículo Que eu quero estudar com você agora Não quebrarei O meu conserto Não alterarei O que saiu dos meus lápis Não vai quebrar E nem vai alterar Ô Fernandes Cadê o foi então Então Vamos lá agora Para todo mundo cantar A segunda parte Não é a segunda parte É a segunda música Até um pouquinho É um pouquinho diferente Da outra E foi então E foi então Que Deus livrou-me Das mãos do capeta E agora é só vitória Você derrou a letra aí agora Fica querendo falar De muito tempo Que não canta Vamos dizer assim Coro ensalteado Aí você dá coro E sai ensalteado Do outro lado lá Vamos cantar Com a ligue Mas aqui vai estar Para você aqui Vamos aplaudir A Jesus Eita Essa foi lá do cúmulo Foi nessa hora Que Deus tirou Olha aí ó E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão Era ferrengue A vida que eu levava Trabalhava o tempo todo E não sobrava um postão Minha mulher preparava A marmita e eu saia Disparada Para pegar a condução Toda amassada Uma honrada Uma contagem Cara feia Eu vivia Eita Que vida de cão Depois das oito Deixia a cara de grita E a novela preferida Nela não abria mão Aquela vida de engano Mas passar no Deus Agora entrou em cena E virou minha atração E foi então E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então E foi então E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão Um certo dia Alguém chegou pra mim Mudou a minha vida Quando falou de Jesus Dentro de mim Só habitava Dessação Pra receber essa palavra Brilhou uma flor de luz Daí então Eu tomei a decisão Nunca mais na minha vida Você tá perto do cão Fui batizado Renovado e restaurado Pra você que estava ouvindo Eu não vivo mais ao léu Jesus chegou E mudou meu endereço Vou pra terra muito linda Queimando a leite e mel E foi então E foi então E foi então E Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então E foi então Olha a nossa vida Agora, meu irmão Hoje levo uma vida Sossegada Tô vivendo em quantidade Sem nenhuma condenação Na minha casa Minha esposa e meus filhos São motivos de orgulho Pra toda essa geração Quero falar para você Que está me ouvindo Que agora sua vida Em você existe salvação Deus não fez pra viver Não humilhado Trabalho do diabo Arrastado pelo chão Ele é caminho A verdade e a vida Se você não aceitar Não vai entrar no céu Não E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão E foi então E foi então Que Deus livrou-me Do capeta e da sua mão Para cantar essa música tem que ser baiana Que fala igual o pobre na chuva Mas você não sabe o que eu vi Na hora que falou e da novela Eu preferi não abrir a mão Eu corri o olho Foi denunciar que ela era noveleira Hoje mudou Hoje é outra coisa E graças a Deus Vamos agora para 1º reis 17 Nós estamos fazendo um estudo bonito Aqui isso é do profeta Elias Que foi chamado Que repreendeu o rei Acabe Foi morar lá junto ao ribeiro de Querite Bebia água do ribeiro Comia carne, pão Que os corvos pegavam em algum lugar Que Deus deixava e levavam lá E o que que ocorreu depois? Aí o ribeiro secou Porque ele tinha dito que não ia chover Primeiro reis Estou com Samuel aqui Vai para lá Samuel Agora o caso aqui é o reis Aí o senhor deu para ele Que ele fosse a sarepta de Sidon Lá no Líbano Porque ele tinha ordenado Uma mulher viúva para sustentá-lo E eu creio que na mesma hora Deus foi para a mulher viúva O rei Líbano deve ter pensado Uma fazendeira Agora eu vou ter uma boa vida Porque três anos e meio aqui Só vejo essa água correndo Que agora parou Bebendo água e comendo pão e carne Não aguento mais Cadê os temperos? Bom, isso é o que eu estou aumentando A Bíblia não fala disso não Estou fazendo um teatrinho aqui Aí o nosso amigo Elias Ouviu Que foi uma mulher viúva E disse Opa, agora eu vou ter uma boa vida Vou lá, ela vai me sustentar E a mulher viúva ouviu também E ordenei um homem Que é profeta Que vem aqui E ele vai te sustentar Para cada um falou uma coisa Aí quando Elias chegou lá Eu estou no versículo 8 Até o 16 Porque não vai dar para ler Eu vou explicar para você Tudo direitinho O Elias quando chegou Olhou O Espírito de Deus Tocou no coração dele Essa é a mulher que vai sustentar A ideia de ter dito mais Deus Eu estou pensando Eu quero uma fazendeira Essa é uma pobre coitada Vem catar dois cavacos Depois ela falou que foi de madeira Para fazer um pão para ela O filho dela Comer e morrer Não tem mais nada E quando ele chegou lá A mulher olhou assim Que ela estava lá Na plataforma da cidade Catando os dois cavacos E ela ouviu Esse é o profeta Que vai te sustentar Mas desse jeito Barbudo Parece que tem tempo Que ele não toma banho Essa roupa toda esquisita Aí senhor Aí o Elias disse Ela estava lá e disse Senhora Só podia me arranjar um pouco de água Eu vou buscar Aí ele disse Senhora Pois não Pois não Traz um pouco de pão Para mim Ih homem de Deus Não tenho Você não está vendo Os dois cavacos aqui Eu vim pegar Porque eu só tenho um pouquinho De azeite na minha botija E um pouco de farinha E vou fazer o último bolo Para mim e meu filho Comer e morrer Eu não tenho mais nada Ninguém tem Aí o Elias sentiu A unção E disse Olha assim diz o senhor A senhora faz conforme a sua palavra Mas vai fazer primeiro Um bolo pequeno para mim E aí só pode fazer Que da sua farinha Da sua panela Nunca vai faltar farinha E da sua botija Nunca vai faltar o azeite Assim diz o senhor A mulher acreditou Foi lá Pegou Irmãos O que Deus fala Só os valentes É que acreditam Os tímidos Não vão herdar O reino de Deus Está lá em Apocalipse 21, 8 Não vão herdar Porque não acreditam No que Deus fala Mas como Ela podia dizer Eu estou praticamente Morrendo de fome Agora eu vou fazer Um bolo para ele Que ele pediu Um pão pequeno Depois para mim Meu filho Mas ele disse É homem de Deus Que da minha panela Vai faltar Farinha E nem da minha botija O azeite E fez E diz a palavra De Deus Para terminar aqui Para poder ficar Da panela A farinha Não se acabou E da botija O azeite Não faltou Conforme a palavra Do senhor Que tinha falado Pelo ministério De Elias Irmãos Quanta gente Ouviu Do nosso ministério Algo importante Que podia estar Hoje livre Dos problemas Mas não quis Eu penso Que todo mundo Poderia ter sido Feliz Quantos partiram Sem a salvação E sentaram Nessas cadeiras Não acreditaram E se perderam Para sempre O que Deus fala Nunca deixará De ser cumprido Jesus falou Os céus E a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não haverão De passar Aquilo que Você sente Pela palavra Que ele falou Com você É o testemunho Da boca dele Para o seu coração Que essa promessa É sua Agarrar Você pode esquecer Você pode esquecer O missionário Pastor Jaime Seguida Que nós Somos homens Igual a vocês Não temos Nada para dar A não ser O que Deus Manda Mas ele honra O que falou E vai honrar Até o fim O que você O que você ouviu De Deus Vai mudar A sua vida Porque você Não sabe Amanhã O que vai Acontecer Não Todo mundo Quer viver De vez em Enquanto Eu vejo Já ouvi Pregadores Falar Não Eu vou Até os 150 E não Foram Tanto Homem Como Mulher Uma senhora Muito usada Por Deus E morreu Com 71 E eu Lembro dela Quando ela Falou isso E O que Que a gente Vai fazer A pessoa Não está Dona de si Mas Deus É dono De tudo E quando Ele falar Com você Ele vai Cumprir O que disse Mas você Tem a sua Parte Tudo tem Ônus E bônus Para ter bônus Tem que ter ônus Ou seja Você fazer A coisa Acontecer Deus não gosta De malandro Não Deus quer Que você Comece a aprender Para resolver Os seus problemas E de outras Pessoas Que ele vai Encaminhar Você E na hora Que encaminhar Você faz A obra E Deus Abençoa Hoje é dia De Deus Abençoar Você Amém Nós vamos Agora ver O testemunho Da novela Da novela Da vida real Muito importante E depois Eu e o pastor Javi Vamos orar Com vocês Em nome Jesus Você que está Em casa A mesma coisa Por favor Maestro No pé esquerdo Muita dor Muita dor Era muita dor Mesmo Era tipo Uma fincada Eu mancava Não podia caminhar rápido Era muito devagar E mancando Ela vivia na verdade Reclamando daquela dor Que tinha uma dor muito forte No pé Essa dor Ela era constante Ela não calmava Tomava conta do pé inteiro Sem um diagnóstico preciso Há três anos Eva convive Com essa dor Que mesmo com o uso De medicação Não vê melhora Procurei Procurei ajuda médica Fazia massagem E tomava remédio Mas a dor Não parava Continuava sempre Todo dia Todo dia A mesma coisa Tomava um pouco Remédio Mas depois Voltava a dor De novo Eu não entendi O porquê Por que não parava a dor Se eu tomava O remédio Para a dor Mas a dor Não parava Até porque Às vezes Eu chegava no serviço E sentava Não podia fazer nada Muitas vezes Inchava Ficava bem inchado Mesmo o pé dela Até Dificultava De calçar Levantar Da cama Era pior Era pior Colocar o pé No chão Era horrível A gente tinha que estar Sempre com ela Junto Ajudando Ela Auxiliando Por causa Desse inchaço No pé E a dor É Escutava o show Da fé E orava Para a dor Passar Mas a dor Continuava A mãe Sempre foi muito De oração Então Eu já sabia Que ela estava Buscando Pela cura Eva Persiste na oração E a dor Chega ao fim No dia 9 de março De 2023 Em uma reunião Em que o missionário R.R. Soares Realiza em Porto Alegre Eu saí Para participar Do culto Saber que o missionário Ia estar E eu vim É que eu cheguei No culto Com dor Eu vim com dor No culto Com muita dor Quando o missionário Fez ali a chamada De vir para frente Lá para frente Do altar Eu vi A hora que ela foi E eu logo pensei Toma posição Está determinado A receber a benção Agora como ministro Do evangelho Eu paraliso Toda a ação Do diabo Em todas Essas pessoas Vai me escutando Agora E digo a você Demônios Vocês estão Amarrados Acorrentados Eu não Permito Que vocês Continuem Oprimindo Essa pessoa Vocês estão Na minha mão E eu amarrei Vocês E agora Preste atenção Em nome de Jesus Eu ordeno Chega comigo Nessa oração Fala assim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Olha para mim Já saiu E o pé Deu um repuxo Na hora da oração E a dor sumiu O que foi? Conta para mim Irmã Eu cheguei aqui Com muita dor No pé No pé esquerdo Doeu muito mesmo E agora sumiu Há quanto tempo Estava essa dor? Ah mais uns Três anos Três anos Sumiu agora? Sumiu Glória a Deus Foi uma besta total Que três anos Sofrendo com a dor No pé É difícil Posso até bater Com ele no chão Não dói Hoje eu posso Caminhar mais rápido O pé não dói Hoje a mãe Está diferente Vai por tudo Vai por tudo Que é lugar Sozinha Caminha bem Caminha rápido Agora se deixar Até sai correndo Nunca mais doeu Jesus curou mesmo Que bonito Hein pessoal? Agora você veja Quantas vezes Ela orou comigo E tal Mas não tomou Uma posição Tinha um espírito De doença ali Na hora que eu levei Aquele momento ali Ela creu Por isso é importante A pessoa ver a igreja É importante Se misturar No povo Ah ele tem que falar comigo Não tem que falar nada Quem vai falar com você É Jesus Quem faz a obra É Jesus A gente vai Ora E Jesus cura Hoje é dia De você começar No mínimo Começar A sua recuperação E porque não Começar e terminar Também em nome de Cristo Vamos ver o que Deus Está fazendo Nas missões Pelo mundo Maestro Por favor Nos países Que fazem parte Do Oriente Médio É comum levar presentes Ao visitar alguém Como uma caixa De chocolates Ou alguma lembrancinha Um gesto de amor Que expressa gratidão E consideração Pelo anfitrião Contudo Reconhecemos Que o verdadeiro presente Vem do céu Possuindo o poder Transformador De mudar vidas Para sempre O evangelho Da salvação Olá doutor Soares Não posso me identificar Mas falo de um país Daqui do Oriente Médio Acompanho o show da fé E a sua página Há vários anos Foi através Das redes sociais Que eu aceitei Jesus Como meu único E verdadeiro salvador E desde então Tenho sido muito abençoada Já ganhei uma bíblia E um livro Do doutor Soares E também tenho feito O curso fé Agradeço a Igreja da Graça Pela oportunidade De conhecer a Jesus Verdadeiramente As bênçãos de Deus São derramadas Por toda a terra Há décadas Somos usados por Deus Para levar cura E salvação ao mundo Em 1986 Eu sofri um acidente A minha mão Ficou mirrada Através da oração Na televisão A minha mão Ficou curada Agradeço muito a Deus Pela vida do missionário RR Soares Eu sou glória Deus nos deu a salvação Através de Jesus E deseja que cada vez mais Pessoas venham habitar nele Pois assim está escrito Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar Uns aos outros Irmãos, deixa eu falar uma coisa Muitas pessoas estão perdendo Uma grande bênção Que é ser obediente a Cristo O Senhor escolhe uma pessoa Para ela ser uma participante Conosco dessas missões Pelo mundo Você viu que lá no Oriente Médio A pessoa não pode nem se identificar Outras pessoas recebem a bênção Aqui nas igrejas E pelo país todo Pela televisão Pelas rádios Aí Se Deus tocou no seu coração Você dá um ser patrocinador Ele diz que ele dá semente Para você semear Ele vai dar a semente Você não tem que ter medo Se ele não toca Eu não quero você Patrocinador Sinceramente Eu não estou aqui Para levantar Mundos e fundos Não Vou levantar o fundo Que eu preciso Para pagar as programações E louvado seja Deus Por isso Então Se você Sende ser patrocinador Eles vão passar Vão dar oração Para você Aqui tem toda a informação Como é que é patrocinador Aqui você preenche os dados Aqui você coloca Se eu pedir de oração E pode ter certeza Que eu vou orar Para Deus abrir as portas Para você Aí não importa Se você é dessa igreja Ou não é Se Deus falou Você obedece Não falou Você não obedece Tira qualquer participação Do homem Não Vou fazer Porque eu sinto No coração Eu vou ter prazer E depois você vai dizer Lá no céu Missionário Obrigado Por você ter falado Aquele dia Porque eu estava assim Meio relutante Fica relutante Não Fica Uma pessoa que crê Que Deus vai abençoar você E aqui tem a oração Se você Está em qualquer lugar Missionário Eu quero ajudar hoje E nós precisamos Porque agora termina Sexta-feira é feriado O banco não abre E nós na segunda Temos que pagar as contas De sexta De quinta a sexta Sábado e domingo E vai ser apertado Mas Deus vai nos dar vitória Como é que eu faço Para poder Ajudar hoje Esse QR Code Aqui debaixo de minha mão Tem toda a explicação Você pega o seu celular Põe para tirar uma foto dele Enquadre Mas não tire Aí vai passar Uma linha amarela Você bate Vem informação Como faz transferência bancária Como você faz Para ajudar no cartão de crédito Aí tem outra parte Que você pega as contas Dos bancos Para depositar pessoalmente Ou lotérica Lotérica Basta chegar em qualquer uma dela E falar para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Convênio 30, 91, 20, 65 Repetindo 30, 91, 20, 65 Ou você pode fazer um pix Aqui Nesse Agora mudou o QR Code Pode fazer Enquanto eles vão fazendo A primeira pergunta Maestro Por favor Missionário O que acontece Quando nós não aceitamos O chamado de Deus Nós somos desobedientes O que acontece Com o patrão Quando o empregado Não obedece O filho Quando o pai Fala Ele não obedece O pai falando Eu não vou Eu não vou Eu não vou Obedecer Eu não quero ser desobediente Segunda pergunta Missionário O livro Cristão Substituir a leitura Da palavra O livro Pode ser qualquer livro Cristão Eu tenho vários Que eu escrevi Mas como a Bíblia Não existe outro É você tem que ler Mas com atenção Para você não pegar Assim uma informação Não Eu porém Vos digo Que de maneira Nenhuma Jureis Nem pelo céu Porque é o trono De Deus Nem pela terra Porque é o escabe Lendo assim Você entende E pede a Deus Para lhe ajudar A entender O que está escrito E Deus vai lhe dar A vitória Vamos agora Abrir o coração Maestro Missionário Sou evangélico E sinto que preciso Crescer mais No entendimento Da palavra Tenho conhecido Que sofreu Um grave acidente E perdeu Os movimentos Sei que Deus Pode fazer Além do que pedimos Ou pensamos Mas não consigo Pôr minha fé Em prática Peço uma palavra Para vencer Essa situação Você está querendo Fazer uma coisa grande Mas não fez a pequena Por exemplo Você nunca teve Em uma academia De ginástica Chega lá E vê um cidadão Pegar um quilo Um peso de 2 quilos 12, 15 E fazer isso Você quer fazer Você vai estourar Os seus músculos Você tem que pegar Um peso pequeno E fazer Não é o peso É a repetição Aí você vai criando Músculo Vai criando músculo Daqui uns dias Pode ser o caso Que você vai fazer Igual Ele vai até competir Mas tem que começar Pela fé É a mesma coisa Você começa A obedecer a Deus Nas pequenas coisas E vai chegar o dia Que você vai sentir No coração Que você pode fazer Mais do que isso E vai fazendo Vai fazendo Agora o cidadão Está lá imobilizado Em momento nenhum Você já quer fazer Por quê? Ora para Deus Mandar um preparado ali Para poder ajudar Aquela pessoa A glória vai ser Sempre do Senhor Não nossa Não Porque se eu fizer Isso é vaidade Não faça isso não Deixa Deus fazer a obra E no que Deus Vai ministrando Você ministra Para a pessoa Porque a pessoa Tem que receber A palavra Jesus disse Muito temerar Você falar isso aqui Será que Deus Disse para você Que aconteceria Pela sua fé Vamos agora Ver um testemunho Da nossa TV Por favor A nossa TV Ela trouxe bastante benefício Aqui em casa Porque meu esposo Ele sofria de depressão E eu não sabia Como lidar com ele Era bem complicado Lidar com ele Porque eu tinha O canal aberto E tinha muita tragédia Muita coisa assim Violência E tudo isso Ele assistia E começava a se alimentar Com isso E ele estava piorando Eu não tinha sabedoria Em Deus Inteligência emocional Não tinha também E quando eu coloquei A nossa TV Eu comecei a aprender A lidar com ele A sabedoria A inteligência emocional Porque a nossa TV Ele melhorou muito Tive uma ótima melhora Ele está uma bênção Deixa eu falar com você O que é nossa TV? Tem gente que não quer nem saber Devia querer Nós estamos a despeito De tudo quanto é dificuldade Já há 16 anos Com a nossa TV no ar Ela traz 60 canais Televisão para sua casa O sinal não tem coisa Mais linda do que ele É pleno HD Coisa linda Nós temos ali Na nossa TV 11 canais evangélicos 49 não são evangélicos Mas não tem de novela suja Nem de coisa imoral Tem canais para as senhoras Para a mocidade Para as crianças Para os homens Principalmente canais de esporte Notícias Para todo mundo E como é que eu faço Para ter? Aqui explica para você Por exemplo Eu vou pedir para dar Esse papel para quem não tem Se você não gostar Depois você descarta O papel Aqui tem um telefone Que até a ligação é gratuita 0800 201 40 00 Aí você pode ligar para nós E pedir toda a informação Ou você pega aqui Destaca essa parte de baixo Como eu fiz aqui Estava colado aqui E põe seu primeiro nome Seu telefone A melhor hora De ligarmos para você E nós vamos ligar Peça informação Eu garanto a você Que você não vai ficar triste Daqui três meses Vai dizer missionário Obrigado pelo presente Que o senhor nos deu Porque não tem coisa melhor Pessoal E nós estamos nesse trabalho É um braço Do nosso ministério Para ajudar pessoas Que ainda não entendem Muito sobre a palavra de Deus Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Eu e o pastor Jaime Vamos orar Chegou a hora de Deus Tocar em você Em nome de Jesus Pai Estamos chegando Diante de ti E Deus A fé agora Misturada De um e de outro Vai a ti agora Clamamos por todos Não por um só Dois Clamamos por todo aquele Que adentrou Por essas portas Aqui hoje Para sair por elas Com a tua bênção E aqueles que receberam A palavra em casa E estão agora Deus participando Conosco Pois Deus Nós vamos quebrar Toda a ação Do inimigo agora Nós vamos expulsar O sofrimento Dessa pessoa Esse mal Que está atrapalhando A circulação Sanguínea Nas pernas A pessoa está Com dificuldade Pai Às vezes vai andar Não consegue A perna está pesada Ou que está O Deus Com problema Na respiração Ou em qualquer Órgão Do corpo Meu Deus Seja o mal Qual for agora Nós amarramos Nós acorrentamos Nós exigimos Que saia Essa dor de cabeça Que essa pessoa Está lá na casa dela Agora Mas tão difícil Que está até Meio tonta De tanta dor Que está na cabeça Ó Deus Ou em qualquer Outra parte Do corpo Agora Oramos Pelos vítimas Ó Deus Do Dengue Da dengue Da covid Ó Deus Que ainda tem Algumas pessoas No país Para que essas pessoas Sejam libertas Pai Nós proibimos Em nome De Jesus Qualquer ação Maligna E nós Ordenamos Que saia Que vá embora Que bata Em retirada Você demônio Não vai continuar Manda embora Agora meu irmão Manda minha irmã Você que está Na sola do pé Lá no calcanhar Dessa pessoa Vai saindo agora Eu Deus O pastor Já vai entrar Mandando embora Junto comigo Na autoridade Desse nome Jesus Eu levanto A minha voz Para exigir A saída do mal Eu levanto A minha voz Para dizer O mal saia Vamos juntos Vem Vem comigo Esse cansaço Nas pernas Esse peso Nas pernas Essa má circulação Pode ser Variz inflamada Pode ser Trombose Sequela da trombose Da covid Ou da vacina Do que for O mal Sai agora Vai saindo Vai saindo Agora É a dor forte No quadril Essa pessoa Não está aguentando Se movimentar É um desgaste Na cabeça Do fêmur Eu digo Vai embora Agora Saia desta pessoa Eu falo A dor no joelho É na rótula É no menisco É uma inflamação Nos ligamentos É a falta de língua De cartilagem Esse joelho está estalando Está fazendo barulho Eu digo O mal Sai desse joelho Agora Sai dessa perna Agora Da tíbia Dessa pessoa Que dor na canela Essa pessoa está sentindo Ela está preocupada Alguns dias Com essa dor Saia Do tornozelo Inchado Vai saindo Agora Do calcanhar Vai saindo Da planta Dos pés É o olho De peixe É a facite Plantar Nós mandamos Embora É o mal Que está aí No braço Dessa pessoa Na clavícula É que está No ombro Eu digo Agora Roubimento Do tendão Inflamação Do tendão Saia No nome Jesus Sequela Da cirurgia Do câncer Que essa pessoa Fez A senhora Fez Ela nunca mais Levantou o braço Eu digo Solta agora Em nome de Jesus Venha Poder de Deus Que reconstrói Poder de Deus Que faz O impossível Se tornar possível Nós exigimos Que o mal Saia agora O mal Das vias Aéreas Das vias Respiratórias É a febre Que existe É o vírus É o vírus Da gripe É do resfriado É da covid Vai embora Agora O cansaço O efizema A sequela Do cigarro A sequela Do produto Químico A pessoa atrapalhou Eu digo Saia agora Foi uma pneumonia Mal curada E essa pessoa Tem um cansaço Tem uma dor Nas costas Eu digo Vai embora Em nome de Jesus Sequela de uma cirurgia Vamos Vamos nessa fé Vamos nessa autoridade Que o mal Não aguenta Que o mal Não resiste Eu falo Cansaço Nas vistas Enfraquecimento Das vistas Escuridão Das vistas Embaralhamento Das vistas É a cegueira É a catarata É o glaucoma É o estrabismo Eu digo Saia agora Em nome de Jesus Sequela Daquela pressão alta Que fez a pessoa Perder a visão Sequela Ou da diabetes Saia No nome de Jesus Eu determino O câncer de pele Que apareceu Assustando a família Eu amaldiçoo Esse câncer De pele A mancha No pulmão Do homem Que não quer sumir Por completo Está levando Ele a um cansaço Ou mancha Suma por completo Que na próxima tomografia Não apareça mais nada Eu determino isso Em nome de Jesus Cristo Sai 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 Vai embora É o nódulo É o tumor É o caroço Isso meu irmão Vem comigo Essa depressão Não vai ficar Essa chamada Síndrome do pânico Esse chamado Transtorno bipolar Essa ansiedade Esse medo Esse ataque de pânico Esse ataque de medo Esse ataque de ansiedade Fora Vai embora O peso na cabeça A dor de cabeça A pressão no peito O aperto no peito Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos A Bíblia diz Seu filho E vos libertar Verdadeiramente Seis livres É hora de dar glória A Deus Hora de dizer Aleluia Receber essa bênção Do alto Receber essa manifestação Do poder de Deus Pai Pai Mostra-te com os dons de curar Mostra-te com o dom da fé Mostra-te com a operação De maravilhas O perna fica curada agora O joelho fica curado agora Isso Volta essa respiração normal agora Suricando a lavadoria Você pode chegar mais perto Tá bonito Tá bonito Tá bonito Aqui Nesse lugar Oh Chegando mais perto Se mais Eu pudesse A Jesus Me entregar Diga aí Diga aí você Oh meu Deus Ó quanto desejo Te amar Amigos Vamos agora Chegando quase O final do mês Falar um pouquinho Daquilo que Deus Tá fazendo E fazendo muito Em nome de Jesus O Salmo 50 Nós temos aqui O versículo De número 21 Que diz o seguinte Estas coisas Tens feito Tens feito E eu me calei Tá falando das coisas Erradas Que ele proíbe A pessoa Se torna ímpia Por falar dos outros E apoiar Coisas erradas Pensava-se Que era Como tu Não Deus não é como a gente Não Deus é a verdade Ele não muda E quando ele proíbe Uma coisa Que essa coisa Não presta Você vai se destruir Fazendo ela Aqui Moralmente Você vai ver Como é que o diabo Vai agir na sua vida Mas eu te Arguirei Vai fazer perguntas Em sua ordem Tudo porém Diante dos teus olhos Então Deus não quer Ninguém servindo ele Assim tapado Não Você pode Arguir a Deus Deus O que eu faço aqui Me dá a direção Pedindo mesmo E Deus vai lhe dar Por que o senhor Fala isso Você está Arguindo Deus E ele E ele pela palavra Vai explicar Para você Aquilo que eu já falei Até agora Deixa eu falar Sobre o patrocínio Na nossa programação Dia 27 Significa Que o mês Já está indo embora E nós estamos Precisando Do seu apoio Nesse domingo Agora Hoje é 27 No caso E depois Sexta-feira Será 29 E domingo 31 Aí termina o mês Então você vai ter Hoje Como é quarta-feira Vai ter quinta e sexta Só para ajudar E também hoje Não dá para ajudar Como é que eu faço Missionário Esse QR Code Aqui explica tudo Enquadra ele Para tirar uma foto Mas não tire Aí vai aparecer Um amarelo Você bate Abre Informa Como você faz Transferência bancária Tem as contas do banco Para você também Direto fazer Ou Você pode fazer Pelo Seu Cartão Pelo seu cartão De crédito E você vai ter Também A oportunidade De ir na lotérica Informa E o Pix A lotérica Eu adianto Você chega E diga para o caixa Da lotérica Eu quero fazer Um depósito Doação Para o show Da fé Convênio 30 91 20 65 Aí você Também vai Agora Para o Zerae Agora o QR Do Code Do Pix Você pode Nesse QR Code Do Pix Agora Pegar toda Informação E fazer Você mesmo Voltando Ao código Da lotérica É 30 91 20 65 Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo Abençoado Por esta programação Acesse youtube.com Barra Missionario RR Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça de enviar o comprovante do depósito Mencionando o número do programa solicitado O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo para a caixa postal 1815-SEP 20010-974-Rio-de-Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto